O batizinho de eredito sem razão Ouvindo um barulho do céu se chamava Deu-nos aconmávios de eras de Jesus E o homem já foi de desabrilha De a sua recha vermelha e gravada A bonde tem que ter esse palácio E vai cada vez mais alto de gritar Ouvindo um barulho do céu Jesus, o Pai do céu, o céu desvendou Já não é a minha desvendou A bonde tem que ter esse palácio 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 A bonde tem que ter esse palácio